O Doutor Delegado Eu combate mais de um ano E agora tô chegando Novamente em minha terra Nos combates da metraia Me deram duas medalhas Por tudo que eu fiz na guerra E quando parti deixei A mulher que eu mais amei Que nem louca me abraçou Eu vou ficar te esperando Por tua sorte e rezando Para teu nosso senhor E quando parou a batalha E mudeceu a metraia Fiquei sendo vencedor Cheguei no Rio de Janeiro Beijei o chão brasileiro Vou encontrar meu amor Na guerra de ver vitória Ganhei medalha de glória E ver prêmio da nação Daquela que enfrento a artar Jurou o meu nome honrar Ganhei vergonha e traição Me prenda seu delegado Pode chamar seu soldado Me entregou e me doutor Desde essa pequena guerra Lutou pela nossa terra Hoje matou dois traidores A viola tá soluçando Solução a mágoa de dor Porque sabe que seu dono Já não é mais cantador Não chore viola magoada Pois o poeta falou Enquanto existe viola Existirá o cantador Enquanto o mundo For mundo E tiver perfume As flores Enquanto existe na mata O canário dobrador Enquanto existe um caboclo Que escreve verso de amor Enquanto existe viola Existirá o cantador Já fui Já fui Violeiro afamado Já fui Grande Trovador Hoje estou Velho Cansado Minha voz desafinou Vou guardar minha viola A lembrança do que passou Enquanto existe viola Existirá o cantador Vou dizer cantando toda a minha história Sofrimento e glória, alegria e dor Sou que nem abelha que constante lida Pra ganhar a vida vai de flor em flor Nasci na barraca e desde menino Foi o meu destino sempre a viajar O artista de circo é como nebrina Estando no espaço ninguém lhe ilumina E vai para onde o vento levar Se estou no trapégio arriscando a sorte Enfrentando a morte pra ganhar o pão E lá das arturas e aplausos eu mereço Sorrindo agradeço, assinando a mão Quando estou no drama que a plateia chora Eles ignora que é tudo ilusão O meu próprio drama eu nunca revelo Sinto a dor no peito bater em duelo No cenário triste do meu coração Para um bom artista o circo é seu mundo E cada segundo tem nova emoção Só aquele recanto coberto de pano Sabe o desengano do meu coração Toda vez que eu entro para o picadeiro Vejo o circo inteiro me admirar Porém é o contrário a realidade Muitas vezes sorrindo quando na verdade Sinto no meu peito o coração chorar E aventureiro sei que alguém me chama Porém esta fama não mereço não Todos que assim dizem não sabem direito Que dentro do peito tem um coração Porque é no circo que a vida eu ganho E não me acanho de assim dizer Tenho até orgulho de ser desta vida Eu nasci no circo e de cabeça erguida Digo que no circo eu quero morrer Cabocla, eu já vi você chorando Também vi você cantando Até vi você sonhar Cabocla, eu já vi você abraçando Também vi você beijando Só não vi você amar Cabocla, eu já vi você abraçando Também vi você beijando Só não vi você amar Coração de pedra Coração de pedra No peito carrega Só pra magoar Coração ingrato Que só dá maus tratos A quem lhe adorar Coração sem dono Viver no abandono Sem saber amar Mas também padece Que alguém não esquece Revive a pena Cabocla, seu olhar traindo Diz que você quer ser feliz Com esse orgulho que tem Cabocla, você não pode esconder Você faz outro sofrer Mas você sofre também Cabocla, você não pode esconder Você faz outro sofrer Mas você sofre também Cabocla, você não pode esconder Coração de pedra No peito carrega Só pra magoar Coração ingrato Que só dá maus tratos A quem lhe adorar Coração sem dono, vive no abandono, sem saber amar Mas também padece que alguém não esquece e vive a pena Há muitos anos passados, eu conheci um veinho Além de ser aleijado, ficou no mundo sozinho Morava embaixo da ponte e apareceu um cachorrinho No mesmo triste destino, seguiram junto o caminho O povo do lugarejo, o pobre velho ajudava Viveiro assim muitos anos, quase esmola que ganhava O cachorro e o velhinho, só a noite desvortava Dormia embaixo da ponte, a casa que os dois moravam Um dia até madrugada, chovendo por todo lado O cachorrinho latia, tão triste e desesperado Parecia até pedir, pra salvar o pobre aleijado Mas o coitado sozinho, morreu nem cheio de abogado No dia do seu enterro, eu vi muita gente chorar Só por ver o cachorrinho, seu caixão acompanhar Foi o Ivan do pela estrada Do cemitério chegou Em cima da teportura, o cachorrinho deitou E deu um látido triste, o seu zóinho fechou Acabou os dois amigos, que a morte não separou Do meu sertão, eu tenho saudade ainda Daquela noite tão linda, cheia de estrela e luar Da madrugada, naquelas horas pagueira Despertava da paineira, um bando de tangará Esta paineira, que nestes versos eu sinto Fica num lugar bonito, onde a cabocla plantou Esta cabocla, que foi minha companheira Só me deixou a paineira, e a flor o vento levou Lá em outro rancho, onde essa cabocla mora Dizem que ela sempre chora, quando se lembra de mim Eu também sinto, dentro do peito a saudade Daquela felicidade, daquela felicidade Que durou tão pouco assim Lá bem no alto da colina verdejante Fiz um rancho no estande, pra mim sozinho morar Eu vivo triste, mas a sorte não reclamo Porque a cabocla que eu amo, dizem que ela vai voltar Lá em outro rancho, onde essa cabocla mora Dizem que ela sempre chora, quando se lembra de mim Eu também sinto, dentro do peito a saudade Daquela felicidade, que durou tão pouco assim Eu vou contar nessa moda, um caos o que aconteceu O que fez o casamento, pro maior amigo meu Ela jurou ser só dele, tudo de bom prometeu Mas não levou muito tempo, seu juramento esqueceu Ô rapaz triste, chorando, joelhando ao pé do artá Pedindo perdão pro santo, saiu os dois procurar Reclamando a farsidade, jurando de se vingar No bairro do Pinheirinho, é que foram se encontrar A desgraça que foi feita, nem é preciso falar Encaro duas cruz de cedro, foi pra marcar o lugar Por ser um pecado grande, nem a cruz não quis brotar E o rapaz foi cumprir pena, na prisão da capital Hoje só existe o ranchinho, que dá pena em pé de olhar E pra dentro da porteira, num pé de jacarandá Arguei escreveu um letreiro, assim ficou escrito lá Neste rancho, um foi pouco, mas treinam por demorar A desgraça que foi feita, nem a cruz não A desgraça que foi feita, nem a cruz não A minha história é muito curta, minha gente Em poucos versos conto tudo o que se passa O que é preciso é mostrar unicamente Que não há nada que eu queira fazer Que não faz passar Foi convidado pra pra tocar na minha Numa vestança lá pra banda de faxina Foi lá então, tanto conheci uma certa dodona Juro por Deus que era bonita aquela China Ai, Rio Grande, ai que saudade lá dos baile e do garfão Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão Caucho velho como eu, criado a bruto Que não se leva na maneira do amor Não sei porque que o coração desse matuto Caiu no pialo desse anjo encantador Lá pelas tantas enciei meu alazazão De légua em légua eu fazia opa, pa, opa Enquanto a turma chachurrasqueava no garfão Eu levantei, levantei aquela China na gara, China na garuba Ai, Rio Grande, ai que saudade lá dos baile e do garfão Ai, Rio Grande, ai que saudade lá dos baile e do garfão E depois disso vivo muito por gazão No meu ranchinho pra banda de bacaria Já tem alguém que me prepara o chimarrão Ai, Rio Grande, ai que saudade lá dos baile e do garfão Ai, Rio Grande, esta saudade amarga mais que o chimarrão I, Rio Grande, ai que saudade no chão Por que eu quer pagar o chimarrão Não sei porque eu quer pagar o chimarrão Não sei porque não sei porque eles são Te quedará hoje por mim que o chimarrão Paraguai, amanhã eu vou partir Na despedida eu te peço pra não chorar Só peço adeus pra na viagem eu ser feliz Que algum dia eu voltarei pra te buscar Amanhã mesmo eu deixarei esta cidade E o teu retrato levarei em minhas mãos Tá bem distante, sei que vou sentir saudade E a tua imagem faz crescer minha paixão Vou-me embora pra rever meu velho amigo Já não suporto a saudade dos meus pais Meu coração eu deixarei aqui contigo Porque eu sei que não te esqueço nunca mais É um dia que eu chegar em meu rincão Aos meus pais eu vou contar do nosso amor Se Deus quiser breve será a nossa união E ao teu lado o fim dará a minha dor E ao teu lado o fim dará a minha dor O meu pai sempre me conta De quando era sorteiro Da crueza que fazia Por este Brasil inteiro Mas sempre fazendo o bem E nunca foi de sorteiro E cumpriu dentro da lei O dever de um brasileiro Hoje ele está veinho Não pode mais trabalhar Brincando com seu netinho Passa o tempo a recordar Às vezes conta alguma história Pra tristeza disfarçar Conta coisas do passado E depois pega chorar Todos fazem pouco caldo Quando vê aquele veinho Mas ele foi respeitado No seu tempo de mocinho Sua vida foi uma estrada Cheia de ramos de espinhos Com todo o seu sacrifício Chegou no fim do caminho Quem diz aquele ditado Quem espera sempre alcança Meu pai sempre trabalhou Desde o tempo de criança Ele teve muita sorte E gozou sua infância Seu nome ficou na história E o passado por lembrança Quando acabou, já partiu De mim não despediu Nem pra trás Nem pra trás não olhou Foi um punhar de amargura Que no meu peito cravou Coberta de parcidade Partiu pra cidade E a jura quebrou E a jura quebrou Quando na estrada sumiu Mera orgulhosa Mera orgulhosa e feliz De mim nunca mais lembrou Eu na cidade passei Por a causa encontrei E pra mim ela olhou Com pouco caos Com pouco caos me viu O seu lábio sorriu E os meus olhos chorou Enquanto a vida sorria Em noite de orgia O tempo passou De toda era mais bela Muitos amor conquistou Vendo na mesa sentada De homem rodeada Vendendo o amor Perdeu o copo e me viu O seu lábio sorriu E os meus olhos chorou Depois de velha acabada Da vida cansada Mas nada restou Toda amigua abandonada Toda ilusão se acabou No jardim pobre eu levi Seu cigarro acendi Seu olhar levantou Vendo seu pranto cair Eu queria sorrir Mas meus olhos chorou Meu São Benedito Meu Santo Glorioso Agora imploro Agora imploro A vossa benção Que seja esse dia Sempre editoso Guardado no fundo Do meu coração Que a vossa glória E a vossa humildade Nos sirva de dezembro Na estrada da vida Que na vossa história Só luz e bondade Deixaste de dezembro Uma estrada florida Meu São Benedito Meu Santo Glorioso Meu Santo Glorioso Agora imploro A vossa benção Que seja esse dia Sempre editoso Guardado no fundo Do meu coração Vós foste dos pobres Lear protetor Amaste as crianças Com pura afeição Servindo a todos Com fé e amor A vós nós pedimos Nos dê proteção Meu São Benedito Meu Santo Glorioso Agora imploro A vossa benção Que seja esse dia Sempre editoso Guardado no fundo Do meu coração Levado em triunfo No seu lindo andor Seguimos rezando Sua procissão Que as nossas preces Feita com fervor Mereça o prêmio Da vossa benção Do meu coração 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 Obrigado.